Opa pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal, passando para vocês aqui mais um vídeo onde eu vou fazer dois testes do climatizador climatizador climate de 70 litros, 120 watts, primeiro teste, eu estou repetindo o teste de consumo, está aqui o teste está rodando, está com 1 minuto e 11 tá? O motivo é porque algumas pessoas disseram que o teste do outro vídeo que eu fiz não valeu porque o oscilador estava desligado a bomba, a alavestade era 1 e a bomba não estava ligada, mas repetindo eu liguei sim, olha sim, a bomba está ligada e no outro vídeo eu também liguei só que eu liguei logo após eu iniciei a gravação, olha aqui o oscilador está ligado, então vamos lá gente, tirar essa dúvida bom pessoal, voltando aqui, veja só, teste encerrado, veja só, pode conferir, está tudo ligadinho aqui ó, ficou ligado o climatizador por 1 hora tá? Olha aqui ó, ligado, desligando aqui exatamente com 1 hora, está aí 0.145 kWh, vamos ver como ficou o custo dessa 1 hora de funcionamento, olha só aqui na minha região, o kWh baixou, olha a imagem aí, o kWh passou para 90 centavos e o custo 13 centavos, tá ok? então a variação, não teve assim uma grande variação, então agora vamos para o segundo teste aí pessoal tá aqui o segundo teste é o seguinte, a galera disse que a temperatura, o teste de medição da temperatura não estava correto, então vamos lá coloquei aqui um termômetrozinho aqui, medidor de temperatura bem afastado do climatizador, tá? Está aqui ó vocês podem ver a temperatura aí, estava 35.1, então ó, essa é a área que o climatizador vai climatizar, tá certo? olha só, está bem distante do climatizador, olha só a distância aí ó, ele está ali, está funcionando está funcionando, disseram que o outro não valeu porque eu coloquei o termômetro aqui vamos lá, agora dessa vez, está tudo ligadinho aqui ó, velocidade 1, bomba ligada então vamos lá, aquela área ali toda para ficar climatizada vamos lá bom pessoal, voltando aqui, já deu uma hora de funcionamento mais ou menos aqui olha só, vamos ver quanto baixou a temperatura, olha só 29.6, está vendo? 29.6 a umidade aumentou para 90, antes era 60 então toda essa região aqui, ficou climatizada, tá? então para você conferir aí, de 35.1 para 29.6 lembrando que quanto maior a umidade, a umidade do A menor, diminui a temperatura então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado então vamos lá, vamos lá, vamos lá. ض Cabeça é um solving, nossa deciding fazer 중 PM, que é isso aí?